Viver é muita vez, mulher que é muito boa Eu tô chapado, eu tô loucada, eu tô chapado, eu tô loucada Tô na onda, da maconha Tô na onda, sem vergonha Eu tô chapado, eu tô loucada, eu tô loucada Tô na onda, sem vergonha 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 Tô na onda, sem vergonha